Evolua Crosstrain, Criciúma, Santa Catarina e The EJ, Mike Mendes. Fala comigo, bebê! Aqui, nós paga burp. Para, 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 para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? Rede no escurinho, dobre que lançou. Junto com o DJ, a DJ, a DJ, a DJ, a DJ, a sou. Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão. Bota a mão na parede, se não tem parede, tu bota no chão. Vai, vai, vai na posição, vai, vai na posição. Instigando segurança, os caras da luz e os caras do são Vä, vä na posição Vä, vä na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do são Vä, wra na posição Vä, wra na posição Daum, daum Daum Daum, 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 daum Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, novinha Então joga a bunda no chão, com o copo na mão, só não derruba não, novinha Vem, vem de bom, vem de bom, vem, vem de bom, novinha Vem de bom, vem de bom, vem, vem de bom, novinha Vem, 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 vem Aqui, nós paga burpe Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Ai, como eu tô bandida Ai, como eu tô bandida Ai, 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 como eu tô bandida Ai, ai, como eu tô bandida Ai, ai, como eu tô bandida Aqui, se a outro lugar Da sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Evolua Crosstrain Criciúma, Santa Catarina É, vai ser a minha semana Meu fim de semana, meu feriado Pelo médio controlado Meu descortanhado Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo Pelo médio controlado Meu descortanhado Naquela parte que diz eu te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Evolua Crosstrain, Criciúma, Santa Catarina Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate bate, a gata quer jogar Ei, novinha, cê pediu, cê vai tomar, hein? Ela pediu pra mim botar e o leve botou Ela pediu pra mim socar e o leve estupou Ela pediu pra mim dar tapa do seu burro Aqui, nós paga burro E aí, cê pediu, cê vai tomar, hein? É só botada, botada E aí, cê vai tomar, hein? Cê vai tomar, hein? Cê vai tomar, hein? Cê vai tomar, hein? Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Pela rua da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Bala de festa, baladas, amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido E eu sou seu esquema preferido Evolua Crosstraining, Criciúma, Santa Catarina Aqui, nós paga burp Não vou lá Sabe se vencei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do party não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do party não toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Deixa louca De vez a sua boca É chamada e safada Espelado Nós dois voados A puxão de cabelo É tá com a rafa Música Toma, que toma, que toma, 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 tá Toma, que toma, que toma, 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 tá Da E.J. Mike Mendes Criciúma, Santa Catarina Toma, 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 tá Toma, que toma, 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 tá Toma, 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 toma Botas duas mãos no botão Aqui nós paga burp Joga o cabelo pro cara Eu tô tá na intenção Joga o cabelo pro cara Eu tô tá na intenção Fala comigo, meu irmão Cai devagarinho até embaixo Ai, p generaline, não brinca Cai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Aqui, nós paga por Vamos entrar nos baile Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no BT do party, pensa Tô pensando, tá? Vem no BT do Porre, 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 porre Vamo lá Vem no BT do party, 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 Vai tomando fogueta, tomando fogueta, então toma fogueta Sábado onde se uma lua desce, todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana tem, hoje é bailão emendado na rua Mike Mendes Pusá, 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 padão desse, uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana tem, hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede Hoje é bailão emendado na rede Sábado onde se uma lua desce, todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer do estresse que a semana tem, hoje é bailão emendado na rede Final de semana eu tô na rede Final de semana eu tô na rede De bala corre na cara Evolua Crosstraining E da AJ Mike Mendes Aqui, nós paga burp Quando eu passo de rai-lux as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou raqueiro da roça Não gostam de cavalo, só da minha rai-lux As novinhas quando chegam eu digo assim ó Gosta de gasolina E elas gostam de gasolina Da minha rai-lux as novinhas gostam Evolua Crosstraining Gilbala não para Só dá um tempo Atualizei Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro o jeitinho que ela desce, que ela pede Ou bote a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce Bote a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce E bota a palma da mão no chão Empina pro Gilbala e desce Atenção, atenção Essa aqui só vai no último volume da Vem, vem 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 Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona, tarada, acertando chapada Representa a novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, brigando pros aliados Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco Eu tô louco, eu tô louco, eu tô louco 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 Evolua Crosstrain, Criciúma, Santa Catarina.